Olá! Nós estamos no último vídeo da série Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Aqui você já aprendeu a importância da autoestima, que é a base para a persuasão ou influência de pessoas. Você aprendeu como vencer qualquer discussão. Aprendeu como você causar uma boa impressão nos primeiros 30 segundos. Aprendeu a vencer qualquer discussão. E agora eu vou te falar algo muito simples, mas muito importante. Algo que é muito mais importante do que você influenciar uma pessoa, do que você encantar uma pessoa. Você não sabe o que é? Mas eu vou te dizer. Mais importante do que influenciar uma pessoa ou fazê-la com que ela faça o que você quer, é ter certeza de que o que você vai sugestionar a essa pessoa seja para o bem dela. Sim, você deve usar todas as habilidades de persuasão ou de influência para o bem da pessoa. Você nunca deve achar que, porque você conhece algumas técnicas de influência, você pode fazer com que a pessoa faça qualquer coisa que você queira. Você pode deixar o seu marido como uma marionete ou o seu chefe te promover várias e várias vezes. Até porque as pessoas têm outras coisas que ela ouve e que vai influenciar nisso também. Mas o que eu quero dizer aqui é que mais importante do que você influenciar uma pessoa é ter certeza de que você estará fazendo o bem para ela. e deixar as pessoas felizes todas as vezes que você peça para alguém fazer algo, certifique-se que a pessoa se divirta em todo o processo. Finalizando, eu quero salientá-lo de que você não ache, que agora porque você conhece essas técnicas, você vai dominar qualquer pessoa, chegar em qualquer ambiente e persuadir a fazer o que você quer. Mas com essas técnicas que eu dei passo a passo, você aumentará a sua chance de persuasão e influência em pelo menos 10 vezes. Então, se você sabe que se você poderia vender um, agora você pode vender 10, com certeza vai ter valido a pena esse curso. Não esqueça de deixar o seu comentário dizendo o que você achou sobre esse curso em que eu posso melhorar e como isso pode ajudar os pontos que você vai vencer, como isso pode ajudar a melhorar o meu curso. Eu termino essa série com a satisfação e a garantia de que eu fiz o meu papel e de que eu entreguei o melhor de mim para você. Tudo de bom para você e até o próximo curso!